o zé começa a preparar tá vindo para a porrada não é o zé o zé o se ralde aí tem que ser meu mas o zé joga bem meu velho joga bem essa forma de game play aí que vai lógico para o e o tobes né e o tebas o opa vc sai de mim satanás vai aí ó Opa! Au porra! Vamo lá! Ah, errou, velho! Errou! Maldito, agora já é, agora é a fidelos! ...sequências do Mulcair chega a irritar demais. e aí o cara desapareceu mano olha não ganhou a outra dele ele ganhou essa aí é o que é do que é da facção lá do que nós lá que ganhou agora o que ganhou agora a guerra né tá lá na facção do conchi lá filho da puta esse conchi esse bichona do caramba mas tá bom oi tem ele aí eu e o zekomeia aí o Liu Kang pessoal ele é um personagem muito mas muito fácil de se jogar você apertou pra frente bolinha ele já dá só segura pra frente e você vai apertando bolinha ele já vai dar a sequência dele você que nunca jogou o Mortal Kombat X tem um Mortal Kombat 9 tem os outros mortal você apertou pra frente e bolinha ele já dá sequência o zekomeia a gente tá virando um contra pessoal velho de novo eu vou jogar a última vez que tá você mas isso aí só tem esse cara para jogar só gente vamos lá o que é o cara que já deu para ver que só joga com o que é 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 então eu vou deixar uma foto do do zekomeia para para por no papel de imagem lá do do vídeo e vamos lá Liu Kang Liu Kung versus meu amigo legendário aí vou para cima Ah, ai, porque às vezes ele... Ah, não Já comeu, usou o X-Ray aí Esse X-Ray é muito mentiroso O cara leva um monte de golpe e levanta como se nada tivesse acontecido E é só com bolinha pra frente, não tem jeito Muito fácil Ah, de novo, errou, velho O ruim de olhar com o cara cego é isso É, esse aqui já é Já até desistiu O cara só bolinha pra frente, gente Aí, ganhou, vai comer 2x1, filho da mãe Só aperta a bolinha pra frente Um dos personagens mais fáceis de se jogar Mas é isso, vamos lá Vamos tentar mais uma, daqui a pouco aparece o Zé Comédia de novo Vamos matar esse cara É, tem personagens complicados que eu acho se jogar Mas se você jogar bem com eles, você consegue se jogar Agora, eu vou jogar contra o Jimmy Ray Ah, desistiu Ah, o tiozinho lá, o Kota Okan Ele é, ah, lento Porém, tem uns caras que jogam com ele Que ele tem um bastãozinho Que tem umas Na variação que ele tem um bastão E tem uns espinhos, né Mano Os caras que sabem jogar com o que é Zé Comédia de novo Vamos lá, cara O contra com o Zé Comédia É, então Os caras que jogam contra o Kahn Os caras também é apelão, velho Você é louco, cachorro Vamos ver aqui Se eu consigo jogar fácil com o Liu Kang aqui também Porque eu já tô injuriado Liu Kang Liu Kang Liu Kang Vamos lá Liu Kang, velho, contra o Liu Kang novo Ah, desistiu É, mano, o Kug agora tá aqui ganhando, hein? Vamos lá! Isso aí, o Kug vai se derrubar. O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Ah, que droga, hein? Liu Kung contra Liu Kung, é ele, né Kod? Vamos lá, Kod? Falt! Ah, agora que eu tava na fúria do dragão branco de olhos azuis, velho. O cara veio aí e agora me fulminou, hein, pessoal, hein? Opa! Ui! Não, Liu Kung, filho da p***! Caralho! O cara só jogou com o Liu Kang, mano. Sério, louco cachoeira, mas vamos lá! Tem muitos personagens ainda. Mas foi um bom jogo aí, mo... Zé Coméia. Zé Coméia, filho da mãe, esse Zé Coméia é chato demais. É, o Liu Kang, você viu, né, pessoal? Não é muito complicado esse jogo. Ah, ufffm. Não é muito complicado de, de, você jogar com ele. Apertou pra frente, mole, ele já dá aquela sequência. Que eu dei lá e tal.. E as duas sequências também não é muito simples. Dá para ir a meia-lua e tal, e ele... Ele parece meio a kaipora, Liu Kang, ele ficaarm... Carrakatau! Alguém assumiu a kaipora! Com quem eu ganhei mais foi o Kench, né? Porque eu tenho uma cadência de jogo com ele, eu tenho um esquema e tal. De novo! Mas vamos lá! Ô, garotinho! Ô, Zé Comeia! Zé Comeia é The Best, hein, galera? Vou dormir sonhando com o Zé Comeia. É um pesadelo, né? Me ajuda aí. Outra vez, Chaves! Outra vez, o cara só usa o mesmo! Meu Deus! Vamos catar o olho! Catar o Jason! Jason! Aê, Jason Borges! Vamos lá, Jason! Vamos lá! Por enquanto, tá... Acho que é 3... Tava 2x1, 3x1, né? Pro meu amigo aí, o... O Zé Comeia, que eu já joguei 3 vezes, que esse moleque só aparece ele pra jogar, mas tudo bem. Vamos lá! Alex, vamos lá no pedaço. Essa jogatina você vai conferir... Ah... Você! Aí no YouTube, logo menos. Vamos lá! Jason! Olha, vamos assassinar esse vagabundo! Caralho, que tinta a fazer um... Eita, porra! Um Jason é foda, mano! Quer matar um cara que já tá morto? Você é louco, cachê? Eita, porra! E aí A pelana agora vem para o porra velho caralho tá vendo agora que ele tá vendo que o Jason tá dando um pau Ele vai de longe Tá bom mano, se quer de longe eu tome então Eu tome Puta que pariu eu defendi mano Quando ele ver que ele tá perdendo ele solta o X-V Não tem jeito, mas tudo bem Faz parte, faz parte Puta que moleque moleque que só joga com um personagem só Caralho mano, tem outros personagens, sabia? Você só joga com esse só Até eu que só joga com o Kenshi, eu to jogando com outros Esse moleque só joga com o mesmo Você é louco Cachoeira O Jason também é muito bom aí Pessoal, dá pra fazer uns combinhos na hora Deixa eu sair daqui que eu quero jogar com essa porra esse moleque Já enjoei de jogar com esse lixo Só tá o Zé Coméia jogando online O cara você joga com o Liu Kang Tem aqueles caras que só joga com a Kitana ou com a Milena Ah não, o Zé Coméia de novo não Faction battle Ae, Vitor Junior Vitor Junior jogou 3 partidas Perdeu uma e ganhou... Perdeu duas e ganhou uma Vamos lá E aí eu vou jogar com o Kenshi Né? Ó, vai falar que você já saiu da partida Nem começou o jogo, já tá desistindo Kenshi, Kenshi Olá mano, o cara vai jogar com o Kenshi Aí sim, mano Aí você tá desafiando, hein mano O cara quando eu quero jogar com o Kenshi Contra o Kenshi É porque o cara é bom mesmo, hein mano Porque o Kenshi é foda, velho O Kenshi é pica das galáxias quando eu jogo, hein mano É Vardas Perfect Olha lá, o level dele é level 60 Eu tô no level 45 Ele é da facção Lotus Eu sou da facção Dragão Negro Só que eu sou já nível Jedi lá, 49 Ah não, lag não Ah não Tá dando lag, mano Certo Aí ó Ó Ah, dando lag, mano Tá horrível Aí, mano Que porra é essa Ah, ô Vitor Caralho, mano Vai falar que foi a minha LED Minha LED tá de boa até agora Mete o louco, mano Ah, não vai falar que fui eu, né? Não vai falar que fui eu não, né? Mete o louco tem hora Pô, é isso aí, galerinha É isso aí, vai ver o p...